O ex-juiz federal e professor universitário Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele recebeu o cargo de seus antecessores em uma cerimônia aqui em Brasília. Sérgio Moro apresentou sua equipe, afirmou a preço às Forças Armadas e destacou que o combate à corrupção e ao crime organizado vão ser as principais tarefas de sua pasta. Vamos ver como foi a cerimônia. O ato da transmissão do cargo não é algo legalmente ou institucionalmente, digamos assim, formalizado. Mas é, sem sombra de dúvida, algo que se pode dar como um penhor da República, de que nós, os homens, as mulheres, somos transitórios, mas que a República é permanente, ela é contínua e é integral. Esse ato simboliza isso, o que somos enquanto transitórios e aquilo que é permanente, que é a República e, evidentemente, a partir daquilo que a Constituição determina. Nós tivemos aproximadamente dez meses de existência. No dia 28 de fevereiro de 2018, o senhor presidente da República, Michel Temer, através de medida provisória, criou, então, o Ministério Extraordinário da Segurança. Como eu comentava ainda há pouco com o ministro Moro, não lhe transmitirei o cargo ou o fato de ser extraordinário. Mas, sem sombra de dúvida, em troca de perder este apodo, o senhor passa a ter um ministério regular, aprovado por lei e também a sua própria estrutura. Naquele momento, o Brasil, como em grande medida ainda hoje, infelizmente, vivia uma situação muito difícil, crítica até, em termos de segurança pública. Afinal, o Brasil tem aproximadamente 2,8% de toda a população mundial e 11% dos homicídios. Nós somos recordistas mundiais absolutos em termos de homicídios, 63 mil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, referente ao ano de 2016. Pois bem, apesar disso, as nossas sete Constituições jamais atribuíram ao Poder Central a qualidade ou a competência de lidar com a segurança pública. Todos, absolutamente, os setores sociais da Constituição de 88 foram elevados ao mais alto nível, ao nível de ministérios. E, em todos eles, sem nenhuma exceção, a União foi líder dos caminhos percorridos e das estruturas dos dispositivos que foram criados. Mas nunca, jamais, desde a Constituição de 1824 até a última, de 2018, tivemos o Poder Central, a União, dando um rumo à segurança pública. Isso, sem sombra de dúvida, nos gerou o que eu costumo chamar de federalismo acéfalo, onde os Estados cuidavam, cada um de per si da segurança pública, e os municípios sequer participavam desse esforço, segundo a Constituição de 1988, no seu artigo 144, aliás, o único a cuidar da segurança pública. Pois bem, a partir daí e a partir desse diagnóstico, foi que nós procuramos conduzir a nossa atuação nesse período. Criar condições para que nós passássemos de um federalismo acéfalo para um federalismo compartilhado. E isso tem um nome, o nome do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, aprovado pelo Congresso Nacional ainda este ano. Esse Sistema Único significa dizer que, agora, doravante, por lei, União, Estados e Municípios deverão convergir esforços para combater o crime organizado e reduzir a violência. significa, também, dizer que todos, todos, sem exceção, seja Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Guardas Municipais, Judiciário, Ministério Público, ABIN, Forças Armadas, todos estarão juntos, por lei e institucionalmente, para fazer esse combate. Isso significa dizer que nós superamos, portanto, aquela situação anterior e, sem sombra de dúvida, ministro Moro, esse é um legado que o senhor contará e que será, sem sombra de dúvida, substancial para o seu trabalho. Prosseguindo, nós enfrentamos, então, o que seria o desafio de criar uma Política Nacional de Segurança Pública. E, hoje, nós temos essa Política Nacional de Segurança Pública, que foi organizada, que foi conformada e estruturada, também um Conselho Nacional de Segurança Pública, que é lei e que, portanto, dota o país de um rumo, um rumo no que diz respeito à melhoria do sossego, da tranquilidade, do respeito à vida e o patrimônio de brasileiros e brasileiras. Pois bem, demos também um outro passo nesse período, que foi exatamente o de prover recursos para a segurança pública. E o senhor presidente da República editou medida provisória, que hoje já é lei, destinando recursos permanentes das loterias que são geridas pela Caixa Econômica Federal, para que a segurança pública, pela primeira vez, dispusesse de recursos para enfrentar exatamente essa que é, talvez, a principal preocupação que aflinge a brasileiros e brasileiras, a segurança pública. Fomos ainda adiante, senhor ministro Moro. Na medida em que nos preocupamos, e esse é um dos aspectos que continua a nos preocupar, além de outros mais, com a questão do chamado sistema prisional brasileiro. Nós temos dito e repetido que o problema da segurança pública, ele é muito visto entre a rua e os portões do sistema prisional. Esquecendo que nós temos a terceira maior população carcerária do Brasil, que ela aumenta 8,3% ao ano, que em 2025 será equivalente a uma Porto Alegre, ou seja, algo como um milhão e meio de apenados. E, infelizmente, os 1.400 estabelecimentos prisionais do Brasil, estabelecimentos estatais que são, eles hoje se encontram sob o domínio de aproximadamente 70 facções. Ora, isso quer dizer que aquilo que acontece na rua, aquilo que nos preocupa, a bala perdida, do sequestro, o homicídio e tantos outros delitos mais, eles têm a sua dinâmica determinada dentro do sistema prisional. E nós não podemos olhar a segurança pública apenas das ruas até os portões do sistema prisional. É preciso olhá-lo como um todo e saber que esses que lá se encontram, geralmente jovens, três em cada quatro são jovens que estão lá dentro, não contam com trabalho e não contam com educação. Então, a sua ressocialização, ela não acontece como deveria acontecer. E, como um dia eles voltarão até as ruas, é preciso pensar numa reforma desse sistema. Dizer isso não quer dizer passar a mão em cima de cabeça de bandido. Dizer isso não é querer e não aprovar que sejam feitas, por exemplo, as medidas que já anunciadas pelo ministro Moro. Elas vão no sentido correto, estão corretos. Mas é preciso pensar enquanto uma totalidade. Pois bem, nesse sentido, firmamos convênios com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, através de seu presidente aqui presente, Dias Toffoli, no sentido de fazer a biometria dos 726 mil presos, terceira maior população carcerária do Brasil, cuidar de que todos os processos de execução penal, eles sejam devidamente informatizados e digitalizados, e também de que as centrais de penas alternativas, elas possam efetivamente funcionar. Por fim, para não me alongar ainda mais, porque, afinal de contas, aqui não se trata de um balanço, é preciso dizer que o BNDES modificou os seus estatutos e passou a financiar a segurança pública, e para isso destinando 42 bilhões de reais nos próximos cinco anos, sendo que já esse ano, duas atas nacionais de preços foram feitas, uma no valor de 750 milhões para a compra de 8 mil veículos, e uma outra a mais no valor de 250 milhões para a compra de coletes. Senhoras e senhores, ao longo desse período de intenso trabalho, tivemos um conjunto de realizações, de legados, que passamos à futura administração, mas também tivemos resultados. O monitor da violência, que é tocado pela USP e é também tocado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apresentou o resultado de que nos últimos nove meses houve uma queda nunca antes registrada de 12,4% dos homicídios no Brasil. Homicídios que vêm crescendo de uma forma absolutamente inaceitável a 4% ao ano. Eles caíram nos últimos nove meses 12,4%, significando uma conta que, sem sombra de dúvida, nos alegra de poupar 5.500 vidas, ainda que o número que hoje se encontra de homicídio seja, obviamente, inaceitável e que nós tenhamos que combatê-lo. Senhoras e senhores, senhores ministros, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, hora de partir. E a hora de partir também é a hora de saber agradecer. Eu queria fazer aqui alguns agradecimentos, iniciando pelas Forças Armadas e os seus comandantes, ao quais tive a honra, a enorme honra, de presidir, digamos assim, de ter um Ministério da Defesa e contar com esses homens e mulheres que fazem a defesa nacional e que são motivos de profundo orgulho. Repito aqui o que tenho dito mundo afora. Nós temos, dentre as melhores Forças Armadas do mundo, formada por homens e mulheres decentes, dignos, preparados e altamente compromissados com os destinos nacionais. Agradeço também, e não poderia deixar de ser diferente, a minha equipe. E aqui destaco o Galoro, na Polícia Federal, o Renato, na Polícia Rodoviária Federal, o Fiorentini, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Tássio, o Muzi, e todos aqueles que integraram as suas respectivas equipes. Agradeço imensamente. Não teria sido possível essa trajetória, não teria sido possível chegar aqui, se não pudesse contar com eles. Fico muito feliz, senhor Moro, porque os que o senhor escolheu estão à altura deles, sem sombra de dúvida. Não cabe aqui nominá-los, o senhor fará e o nomeará. Mas, sem sombra de dúvida, a equipe que nos sucede é de extraordinário nível. A todos eles, os que conheço, aqueles que não conheço, desejo todo sucesso. E tenho certeza que vocês levarão adiante muito melhor aquilo que foi possível construir ao longo desse período. Quero também aqui agradecer as polícias desse país. Polícia Militar, Polícia Civil, com quem desenvolvi cinco operações nacionais, guardas municipais. Agradecer ao Ministério Público, que sempre foi o nosso parceiro. Agradecer ao Judiciário, aqui na presença do senhor presidente, Dias Toffoli, com o qual tivemos uma extraordinária e muito veloz parceria. E desejar extrema boa sorte à vossa excelência. E, por fim, eu quero dizer que eu pensei em que essa transmissão poderia ficar a cargo do ilustre Torquato, que é meu locador. Eu não sei se vocês sabem, eu sou locatário dele. E o contrato que ele fez, ele reajusta pela LIBOR. Mas, enfim, não é hora de fazer esse tipo de cobrança, mas de agradecer a fidalguia, a amizade do nosso estimado comendador, que foi um parceiro ao longo de tudo o que fizemos, como também da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Sem a ordem, não há direito. É bom lembrar isso. E eu agradeço muito também ao senhor Cláudio Lamarca. Pois bem, eu dizia que, eu pensava que a transmissão deveria ser feita exclusivamente pelo nosso Torquato. Mas eu mudei de ideia. E mudei de ideia por causa do senhor. O senhor teve conosco um comportamento de um respeito, de uma generosidade e de uma dignidade que eu não poderia faltar essa transmissão de posse. O senhor sempre e ao longo desse período, transmissões não são coisas fáceis. Há uma realidade, uma outra realidade se sobrepõe, não é, senhor ministro Osmar Terra. E, muitas vezes, fazer com que haja essa coordenação e essa fluidez é algo que, às vezes, até independe dos nossos desejos. Mas, Vossa Excelência, foi absolutamente correto, foi absolutamente respeitoso, e eu quero lhe agradecer imensamente a forma pela qual nós convivemos e, da nossa parte, também tivemos a mesma reciprocidade. Quero dizer que, um pouco como aquilo que se cria, me toca que o ministério não continue, sem sombra de dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o seu ministério contará com esse legado. E, acima disso, contará com um grande homem público, com um grande republicano, um grande magistrado, e que eu não tenho a menor sombra de dúvida. levará muito adiante e melhor aquilo que nós fizemos até aqui. Então, ao meu sucessor, com muita gratidão, com muito respeito, eu quero lhe agradecer por tudo isso que foi feito, e também a todos e a todas que aqui se encontram neste momento, que é um momento de celebração da democracia e da República. A todos, meu muitíssimo obrigado. Realizamos esta manhã um rito de passagem republicano de duas perspectivas. Antes, a continuidade de propósitos, novas perspectivas de análise, novos meios de ação e tarefas novas, que acolhem e aprendem com o passado. Depois, a continuidade como previsibilidade de segurança pública e de garantia de preservar o que está bem feito. Para usar a palavra em voga, transparência na prestação de contas, de um lado, e de outro, transparência nos compromissos. O mistério da justiça é tarefa enorme. Segurança pública é percebida como a mais urgente. Afinal, os fatos nos são cobrados todos os dias. A criminalidade, em todas as suas formas e meios, assombra a todas as sociedades no espaço global. O MJ tem que ordenar operações em três ordens espaciais. As locais, estados e municípios, a nacional e a internacional. E, para fazê-lo, deve compatibilizar o Estado Federal, com competências compartilhadas em face de múltiplas outras ordens jurídicas soberanas. São tarefas para poucos. Mas há muito mais. O MJ tem imensa responsabilidade social. Proteção ao consumidor, especialmente os mais vulneráveis, crianças em particular. Em cursos à distância, foram treinados, nos últimos anos, 18 mil pessoas no Sistema Nacional dos Procons. Prevenção e recuperação dos dependentes químicos. Em colaboração estreita, até agora, com o Ministério do Desenvolvimento Social e o da Saúde, à frente desse esforço, ministro Osmar Terra. Uma vez mais, ministro, deputado na transição. Será possível financiar, no BN 18-19, mais 10 mil vagas em comunidades terapêuticas em todo o país. A proteção da mãe privada, de liberdade e de seus filhos, o que estão dentro e o que estão fora dos presídios. Vítimas da violência doméstica. Elas ainda não motivaram. Permita a sinceridade que já expressei ao Presidente Supremo, que é nosso parceiro do Ministério da Justiça, parceiro da sociedade, na superação desse problema. Vítimas da violência doméstica. Elas ainda não motivaram nem o Judiciário, nem os Ministérios Públicos. Nem mesmo depois de dois indultos especiais do Dia das Mães. Da estimativa de 12 mil mulheres a cuidar, apenas 475 foram atendidas. Com igual motivação e o engajamento com o debate e com a busca de medidas práticas para implementação do marco legal da primeira infância. Ainda com a infância e os jovens em mente, o debate em âmbito nacional, em cinco capitais, sob critérios mais atuais para a classificação indicativa dos meios de diversão e de entretenimento público. MJ tem também fundamental ação internacional. Recuperação de ativos, extradição, cooperação em matéria cível e criminal e de cooperação em inteligência. Acolhimento de refugiados. No espaço planetário dos crimes, as nossas Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Segurança Pública têm que ser também protagonistas planetárias. MJ, por fim, tem papel preeminente no combate à corrupção. A ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, trabalha há 16 anos e reúne cerca de 95 órgãos públicos dos três poderes da União, dos Estados e dos Municípios. A Rede Lab de Prevenção à Falsificação de Moeda opera com reconhecido sucesso em todo o país. São notáveis os resultados obtidos em uma e outra dessas tarefas. Aí, em síntese, nobre ministro Sérgio Moro, o quanto ele entrega o MJ. Trabalho profícuo de servidores dedicados, muitos dos quais aqui há muito mais de 30 anos. Daí, minha homenagem inequívica e a mais sincera a vocês, servidoras e servidores, que no anonimato da trincheira dão sangue e alma a este Ministério. Enfatizo o papel dos servidores como garantia do contínuo da história. O MJ completará em julho próximo 197 anos de sua criação. E o nobre ministro Moro será o titular de número 197. A percepção de sucesso dos titulares é, pois, mero reflexo da competência e dedicação dos servidores. Por fim, ministro Sérgio Moro, recebo meu aplauso e admiração por sua ousadia de servir o país nesta nova capacidade, ao custo de renunciar a uma das mais brilhantes carreiras da magistratura nacional de que se tem registro em nossa história. Como brasileiro, desejo o melhor para si e para sua família. Transmita, doutora Rosângela, nossa igual estima. Muito bem-vindo. Sérgio Fernando Moro foi juiz federal da 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná, especializado em crimes financeiros, de lavagem de dinheiro e praticados por grupos criminosos organizados. Atuou como juiz em diversos processos criminais complexos, envolvendo crimes financeiros contra a administração pública, de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro. Trabalhou como juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal durante o ano de 2012. Ele cursou o Programa de Instrução para Advogados na Escola de Direito de Harvard e possui título de mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Escreveu livros e artigos especializados na área jurídica. Em 2017, participou do Programa de Visitantes Internacionais, organizado pelo Departamento de Estado norte-americano, com visitas a agências e instituições dos Estados Unidos encarregadas da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro. Lecionou entre 2007 e 2016 como professor adjunto de Direito Processual Penal da Universidade Federal do Paraná. É professor contratado da graduação e pós-graduação do Centro Universitário Curitiba. Em 2018, recebeu o título de doutor das leis honores causa pela Universidade de Notre Dame, em Indiana, nos Estados Unidos. Neste momento, será assinado o termo de transmissão de cargo de ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública pelos ministros Raul Jungmann, Torquato Jardim e o ministro Sérgio Moro. Obrigado. Obrigado. O ministro Sérgio Moro apresentará, neste momento, os novos dirigentes do Ministério. Convidamos, para tanto, para se posicionarem no dispositivo o secretário-executivo, Luiz Pontel de Souza. Convidamos o secretário-executivo adjunto, Oston Leonardo Guanaz Bonini. Convidamos a secretária-nacional de Justiça, Maria Hilda Marciage Pinto. O secretário-nacional de Segurança Pública, Guilherme Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira. Convidamos o secretário-nacional de Política sobre Drogas, Luiz Roberto Betiora. Convidamos o secretário-nacional do Consumidor, Luciano Benetti Tim. O secretário de Operações Integradas, Rosalvo Ferreira Franco. O diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Leite Valeixo. Convidamos o secretário-nacional da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Marcos Furtado. Convidamos também o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Fabiano Bordignon. E o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, Roberto Leonel de Oliveira Lima. Feita a apresentação da nova equipe, ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Eu gostaria aqui, inicialmente, de cumprimentar o excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que muito nos honra com sua presença. O Supremo Tribunal Federal, uma instituição, como todos sabem, criada pela generalidade de Rui Barbosa, inspirada na Suprema Corte norte-americana, é uma pedra fundamental do Estado de Direito e da democracia, a qual rendo minhas homenagens à pessoa do ministro. O ministro Dias Toffoli é também presidente do Conselho Nacional de Justiça, que tem um papel fundamental na administração da justiça. Recentemente, o ministro declarou que a justiça, em especial o CNJ, deve se envolver mais na incrementação da qualidade das políticas penitenciárias e da segurança pública. Eu quero dizer desde logo, ministro, que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública pretende ser um parceiro nessas iniciativas do Conselho Nacional de Justiça. Esperamos aqui manter uma relação de cooperação para a construção de um futuro melhor nessa área. Cumprimento os presidentes das Cortes Superiores aqui presentes. Muito me honra também a presença de vossas excelências, demais magistrados aqui presentes. Gostaria de cumprimentar especialmente também os colegas ministros, que nos acompanharão nesse desafio do novo governo, estendendo também a esse compromisso aos ministros que estão passando o cargo. Gostaria aqui de um cumprimento muito especial aos comandantes das Forças Armadas. Eu compartilho do mesmo sentimento do ministro Raul Jungmann o meu apreço às Forças Armadas. Acredito que as Forças Armadas Brasileiras, de excelente qualidade, têm ainda prestado um papel de fiador da estabilidade, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos no país. Tomo a liberdade de cumprimentar a todos, na pessoa do amigo, comandante Vilas Boas, aqui presente. Gostaria aqui de uma congratulação igualmente especial à minha equipe, pessoas dignas e competentes que aceitaram o desafio de vir comigo às enormes responsabilidades do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Não se faz um bom trabalho, isso todos sabem, sem uma boa equipe. E posso dizer aos senhores e senhoras que os selecionei em vista do seu histórico profissional de competência, independência e bravura. E dos senhores e senhoras, por isso, espero também somente o melhor e a máxima dedicação. Um cumprimento igualmente especial aos ministros que me antecederam, Raul Jungmann, Torquato Jardim. Vossas Excelências dignificaram os cargos durante sua gestão e é uma honra sucedê-los. Igualmente, deixo bem claro que o que foi feito, o legado das gestões de Vossas Excelências, das gestões anteriores, de forma nenhuma está sendo abandonado, apenas pretendemos dar a continuidade e fazer tudo o que for possível para melhorar o serviço público cada vez mais, que é essa aspiração da sociedade brasileira. O Ministério da Segurança Pública, ele, na verdade, não se vai, ele permanece apenas com uma outra roupagem. O extraordinário eu vou deixar realmente. Estendo também esse cumprimento às respectivas equipes dos ministros e aos valorosos servidores da Justiça e da Segurança Pública, com o qual, na continuidade, dividirei sonhos, mas também desafios. Cumprimento todas as demais autoridades, senhoras e senhores aqui presentes, na pessoa dos demais nominados. Quero explicar aqui, em rápidas palavras, porque eu aceitei o convite do nosso presidente, o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, deixando 22 anos de magistratura e uma relativamente confortável carreira, pelo menos nos aspectos de vencimentos e aposentadoria. Os outros aspectos, não tão confortável. Ontem mesmo, verifiquei que o Brasil, apesar da Operação Lava Jato e dos enormes esforços aqui e ali contra a corrupção, permanece em uma posição relativamente ruim nos índices de percepção quanto à existência de corrupção nos rankings anuais da transparência internacional. Entre 180 países, o Brasil ocupa a 96ª posição. Rigorosamente, a pontuação obdida pelo país, 37 em 100 pontos possíveis, caiu desde 2014, quando do início da Operação Lava Jato. Talvez os esforços judiciais, ao revelarem a magnitude da corrupção entre nós, tenham contribuído, paradoxalmente, para elevar a percepção da corrupção. Ao invés desses esforços, eles terem chamado a atenção para o quanto nós temos, não só a instituição judiciária, mas todas as instituições em volta da justiça criminal, e igualmente a sociedade, o quanto nós temos dedicado a superá-la. Isso, para mim, ilustra uma verdade reconhecida e que já repeti várias vezes. Não se combate a corrupção somente com investigações e condenações criminais eficazes. Elas são relevantes, pois não há combate eficaz à corrupção com impunidade e sem risco de punição para os criminosos. Mas elas não são suficientes. São necessárias políticas mais gerais contra a corrupção. Leis que tornem o sistema de justiça mais eficaz. Leis que diminuem incentivos e oportunidades contra a corrupção. Um juiz em Curitiba pouco pode fazer a respeito dessas políticas gerais. Mas, no governo federal, a história pode ser diferente. Há um outro grande desafio, o crime organizado. Grupos criminosos organizados, alguns que dominam nossas prisões, estão cada vez mais poderosos. É preciso enfrentá-los com leis mais eficazes, com inteligência e operações coordenadas entre as diversas agências policiais, federais e estaduais. O remédio aqui é universal, embora nem sempre de fácil implementação. Prisão dos seus membros, isolamento carcerário das lideranças, identificação da estrutura e confisco de seus bens. Assim se leva ao enfraquecimento e ao desmantelamento delas. Não é uma tarefa impossível. Nos Estados Unidos, as famílias mafiosas, outrora superpoderosas, foram desmanteladas pela FBI e pelo Departamento de Justiça, a partir da década de 80. Na Itália, a aura de invencibilidade da Cosa Nostra, siciliana, foi quebrada graças aos esforços conjuntos da polícia, Ministério Público e de magistrados. Entre eles, os juízes heróis Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. O crime violento também aterroriza a população brasileira. As elevadas taxas de homicídio, já mencionadas pelo ministro Raul Jungmann, constituem o pior exemplo. Mas os índices de roubos armados, estupros e de crimes violentos em geral geram uma atmosfera de insegurança, que deve ser combatida com estratégia, inteligência e políticas públicas eficazes. Essas elevadas taxas de criminalidade, seja do crime de corrupção, seja do crime organizado, seja do crime violento, prejudicam o ambiente de negócios e o desenvolvimento. Pior do que isso, geram desconfiança e o medo, afetando a credibilidade das instituições, e, em certo nível, a própria qualidade da democracia e da vida cotidiana. Não há uma resposta ou uma tarefa fácil aqui, mas o compromisso do Ministério é, com todos os esforços e dedicação possível do ministro, dos secretários, dos dirigentes, dos servidores dos ministérios, e de todos os órgãos e departamentos vinculados a eles, iniciar um ciclo virtuoso de diminuição de todos esses crimes, prosseguindo no legado das gestões anteriores. Tudo isso dentro de um ambiente de respeito às instituições e ao Estado de Direito. Tudo isso com uma esperada parceria com os estados e municípios, em especial com suas forças policiais, Polícia Militar e Polícia Civil. Os planos ainda estão em elaboração, e não caberia aqui detalhá-los. Mas, alguns exemplos. Pretendo que a Secretaria Nacional de Segurança Pública, utilizando sabiamente o Sistema Único de Segurança Pública e o Fundo Nacional de Segurança Pública, um legado da gestão do ministro Raul Jungmann, atue, não só com investimentos para auxiliar as polícias estaduais e distrital, mas também para padronizar procedimentos, gestão e estrutura, respeitadas, obviamente, as autonomias locais. Deve ter um papel equivalente ao da intervenção federal no Rio de Janeiro, e que reestruturou a segurança pública naquele Estado. Aqui, evidentemente, substituindo intervenção por cooperação. Pretendo que o Departamento Penitenciário Nacional incremente a qualidade das penitenciárias federais para o absoluto controle das comunicações das lideranças de organizações criminosas com o mundo exterior. Pretendo ainda que ele destrave os investimentos nas estruturas prisionais dos Estados e do Distrito Federal, que saia elaborando e deixando à disposição deles projetos e modelos de penitenciárias, evitando que os recursos disponibilizados pelo Fundo Nacional Penitenciário fiquem imobilizados por falta de projetos e execução, como infelizmente ocorrem. Precisamos, com investimentos e inteligência, recuperar o controle do Estado sobre as prisões brasileiras. Pretendo que o Banco Nacional de Perfis Genéticos, um instrumento de vanguarda para a elucidação de crimes, especialmente os crimes violentos, e igualmente o inibidor da reincidência criminosa, deixe de ser apenas uma miragem ilegal. Ao cabo de quatro anos, nosso compromisso é de que sejam inseridos no banco o perfil genético de todos os condenados por crimes dolosos no Brasil. Ou, se não conseguirmos a alteração pretendida na lei para tanto, de todos os condenados por crimes dolosos praticados com grave violência à pessoa. Respeitosamente, quero contar para esse projeto com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que já há um projeto de parceria entre o CNJ e o Ministério da Justiça em andamento para a colheita de dados biométricos dos presos. Pretendo também que o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o DRCI, aprofunde a cooperação jurídica internacional para que o refúgio do criminoso no exterior seja uma alternativa cada vez mais arriscada. Não deve haver portos seguros para criminosos e para o produto de seus crimes. Quando países não cooperam, quem ganha é somente o criminoso. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais, novamente, negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. Pretendo que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e todos os demais órgãos de controle e inteligência, entre eles o COAF, possam agir com os recursos e as liberdades necessárias. Não cabe ao ministro interferir nessa liberdade. Ao contrário, deve provê-los com os meios necessários para o desenvolvimento de suas tarefas. Nessa linha, aliás, um dos imediatos compromissos, não meu, mas que me foi apresentado pelo novo diretor-geral da Polícia Federal, será o de reestruturar e fortalecer as diversas forças-tarefas e equipes policiais encarregadas de investigar a grande corrupção, seja nos inquéritos em Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro, seja nas investigações perante as Cortes Superiores de Brasília. Pretendo que a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a Senad, transforme-se progressivamente em uma agência encarregada da gestão e alienação do produto de crime de trafo de drogas. O trafo de drogas, que envenena a nossa sociedade e nossas famílias, é, infelizmente, uma atividade muito lucrativa. O Estado deve se servir de uma forma mais eficaz da fortuna e dos bens confiscados desses grandes criminosos e, com eles, financiar a segurança pública e a recuperação dos dependentes químicos, além de investir em políticas de prevenção. Infelizmente, isso é feito ainda de uma maneira muito tímida, desperdiçando recursos valiosos nas mãos desses criminosos. Um dos objetivos prioritários será apresentar um projeto de lei anticrime já no início da próxima legislatura e lutar para convencer, com respeito e toda abertura ao diálogo, os parlamentares. Não haverá aqui a estratégia não muito eficaz de somente elevar penas. pretende-se, sim, enfrentar os pontos de estrangulamento da legislação penal e processual penal que impactam a eficácia do sistema de justiça criminal. Propostas simples, mas eficazes, como, entre outras, a previsão de operações policiais disfarçadas para combater o crime, a proibição de progressão de regime para membros de organizações criminosas e o pliberguem para que a justiça possa resolver rapidamente casos criminais nos quais haja confissão. Pretende-se deixar mais claro na lei, como já decidiu diversas vezes o plenário do Supremo Tribunal Federal, que no processo criminal a regra deve ser da execução da condenação após o julgamento da segunda instância. Este foi o mais importante avanço institucional dos últimos anos, legado do saudoso ministro Teori Zavascki. Pretendemos honrá-lo e igualmente beneficiar toda a população como a justiça célere, consolidando tal avanço de uma maneira clara e cristalina na legislação. Processo sem fim é justiça nenhuma. Pretende-se ainda fortalecer o tribunal do júri, prevendo a execução imediata dos vereditos condenatórios, como já decidiu a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, inclusive compondo ela o ministro Dias Toffoli. Esses são apenas alguns exemplos das medidas previstas no projeto em elaboração. Adiante virão projetos mais complexos que terão que ser debatidos com outras pastas para reduzir incentivos e oportunidades para a prática da corrupção e de outros crimes. Na elaboração, quero contar com os subsídios de outras instituições, como o Ministério Público, como a OAB, que também homenageia na pessoa aqui do presidente Cláudio Lamacchia, com os órgãos policiais e com o apoio da sociedade civil organizada, como de entidades, como a Transparência Internacional. Não desconheço que o Ministério tem outras grandes responsabilidades, como políticas na área do consumo, da imigração, registros sindicais, e o Arquivo Nacional. Também terão todas elas a nossa atenção. Nada disso será fácil, mas a missão prioritária dada pelo excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro foi clara. O fim da impunidade da grande corrupção, o combate ao crime organizado e a redução dos crimes violentos. Tudo isso com respeito ao Estado de Direito para servir e proteger o cidadão. Não podemos nos achar impotentes diante de todos esses desafios. Avançamos como país muito até aqui, mas podemos avançar muito mais. Conto, respeitadas as opiniões diversas, com o apoio crítico de todos, para que, ao fim dessa gestão, tenhamos um ambiente melhor para todos. O brasileiro, seja qual for a sua renda, e lembremos que o crime atinge mais fortemente os mais vulneráveis, tem o direito de viver sem medo da violência e sem medo de ser vítima de um crime, pelo menos nos níveis epidêmicos atualmente existentes. O brasileiro, seja qual for a sua renda, e lembremos que o desvio de recursos públicos atinge mais fortemente os mais vulneráveis e os mais dependentes dos serviços públicos, tem o direito de viver sem a sensação de que está sendo roubado ou enganado pelos seus representantes nas diversas esferas de poder. Tem o direito de que os recursos dos cofres públicos sejam destinados ao bem-estar geral e não ao enriquecimento ilícito dos poderosos. É preciso estabelecer e manter a confiança. Essa é a palavra-chave da boa administração pública. Confiança. O cidadão tem o direito de viver um ambiente no qual tenha presente que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e o próprio governo podem não acertar sempre, mas sempre farão o melhor com a pretensão de fazer a coisa certa e de manter a confiança do cidadão. Um governo no qual ele possa confiar que buscará fazer a coisa certa diante dos vários problemas que se apresentarão. Fazer a coisa certa pelos motivos certos e do jeito certo será o nosso lema e estará sempre presente em nossas mentes. Finalizando, os desafios são grandes, mas eu e minha equipe e talvez possa dizer aqui que todos nós brasileiros temos uma esperança infinita de que eles podem ser resolvidos com vontade, dedicação e respeito a todos. Muito obrigado por sua atenção. Mãos à obra. Aplausos 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 Aplausos